Um homem foi preso na região rural de Morretes por equipes da Polícia Ambiental. No local foram localizadas três armas de fogo e munições. A primeira informação que chegou até as equipes policiais era de que na região conhecida como Pitinga, área rural de Morretes, um homem estaria realizando a destruição de vegetação nativa, além de estar de posse de arma de fogo. Com essas informações em mãos, os militares foram até o local. Assim que chegaram no local indicado, os militares acabaram avistando um veículo de cor preta, uma Mitsubishi Pajero, que também era alvo das denúncias que chegaram para as equipes policiais. A equipe, então, realizou a abordagem e a vistoria ao homem e também no veículo que estava parado ali no local. Na parte interna foi encontrada uma pistola a 9 milímetros. Já no porta-mala deste carro, uma arma longa. O homem foi questionado sobre os armamentos e relatou às equipes policiais que ele era caque e teria toda a documentação desses armamentos. Assim que chegaram na residência, os policiais localizaram diversos cartuchos deflagrados no quintal de calibre 12. Segundo o homem, ele teria testado o armamento há alguns dias devido à compra recente do mesmo. Ainda durante as buscas na casa, no quarto do homem foi encontrada uma pistola calibre .765 municiada e uma sacola contendo mais de 60 munições deflagradas. Ao verem a quantidade excessiva de munição e também de armamento, os militares questionaram novamente o homem sobre todo este material estar dentro da residência. Foi neste momento em que o discurso dele acabou mudando por completo. Segundo ele, ele estaria com todo este material para a defesa pessoal por conta de uma decisão judicial. Mediante aos fatos, todo o material foi apreendido e o homem encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Morretes, onde os procedimentos legais cabíveis foram tomados. Ele mudou totalmente a versão. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O que ele tem que falar é para o juiz, né? Vamos ver qual a versão que ele vai falar.